Eu ia dizer, tudo bem, como é que está, mas eu acho que a gente já passou desse ponto, né? E é um prazer estar aqui para uma chance de conversar com vocês. Como eles dizem, nós estamos muito orgulhosos daquilo que vocês já fizeram. E nós queremos agradecer a vocês que chegam a criança, né? Não, não é? Eles são fantásticos? Então, eu quero passar um pouco de tempo hoje, porque você já covered a performance emocionante das coisas que estão chegando no futuro. Então, a gente já falou um pouco sobre isso, porque eu tenho que estar aqui no futuro, né? Eu quero passar um pouco de tempo hoje, colocando isso tudo em um contexto, para entender porquê Amway faz o que ele faz. Então, o meu papel aqui hoje vai ser muitas coisas que eram importantes para o meu pai, no início. Mas algumas das ideias que ele teve há muito tempo, são ideias que ainda valem hoje em dia. Então, essas ideias têm a mesma importância hoje do que tiveram no passado. Então, como você sabe, nós sempre acreditamos que as pessoas ao redor do mundo querem ter um negócio de sua própria e uma oportunidade. Vocês já sabem que as pessoas ao redor do mundo sempre quiseram ter uma oportunidade e ter um negócio de sucesso. Então, há alguns anos nós não fizemos uma pesquisa, vamos fazer um estudo mesmo, para ver como isso funcionava ao redor do mundo. E o que nós descobrimos é que 77% das pessoas ao redor do mundo acham positivo algo bom e tem valor ser um empreendedor. Mas, mesmo assim, tinha apenas 44% das pessoas que se viam começando uma empresa. Agora, você precisa saber que no Brasil esses números são um pouco diferentes. Claro que no Brasil esses números não são exatamente iguais. Aqui, mais de 80% das pessoas estão a favor ou acreditam na ideia de ter seu próprio negócio. E, na verdade, 80% acham positivo ter um negócio. E 60% se enxergariam fazendo isso de verdade. Então, esse ambiente aqui, nesse país, é muito acolhedor para vocês criarem o seu trabalho. E é importante ter certeza que você está consciente desse ambiente. E você pensar sobre como você vai aproximar, sete seus objetivos e fazer o trabalho necessário para alcançar seus objetivos. Então, por isso, é importante saber o que vocês estão inseridos nesse contexto. Estabelecendo suas metas e aquilo que vocês precisam fazer para chegar lá. Então, vamos olhar para 70 anos por trás. Meu pai tinha uma ideia, ele tinha um sonho, ele queria viajar até a América do Sul. Eles compraram um barco e queriam vir para cá. Eles nunca tinham venejado antes. Eles tiveram problemas desde o início da viagem. E o barco afundou na costa de Cuba. Mas eles não desistiram. Eles continuaram a vir e continuaram a visitar a América do Sul, que estavam no Brasil, em 1949. E eles chegaram ao Brasil, finalmente, e começaram a trabalhar em 1949. E eles usaram essa semente de aventura naquilo que eles estavam fazendo. Eles implementaram aquilo. E eles voltaram para casa com a ideia de começar o próprio negócio. Naquela época, eles não tinham nada dessa pesquisa que eu acabei de te falar sobre. Eles só tinham uma ideia na cabeça e uma crença. E antes da viagem, eles já tinham tentado algumas coisas. Eles começaram uma escola de voo, ensinando pessoas a pilotar aviões. Eles não estavam nem aí, porque eles não sabiam pilotar aviões. O que eles quiseram? Contrataram pilotos para dar as aulas. Mas eles encontraram algumas limitações naquele modelo de negócios. Eles não podiam voar de noite. Eles não podiam ensinar as pessoas a voar em condições adversas. Eu vou te falar, em Michigan, em condições adversas, não acontece o tempo inteiro. Então, aquele modelo de negócios não atendia tudo aquilo que eles queriam fazer. Então, eles começaram com o restaurante. E aquele negócio de restaurante também tinha limitações. E eles descobriram algo muito surpreendente. Você acredita que as pessoas sempre querem comer na mesma hora? Então, era difícil o negócio, porque você tinha que trabalhar muito em uma determinada hora do dia. E no resto do dia, era diferente o movimento. Então, quando eles voltaram da sua aventura na América do Sul, eles pensavam sobre essas limitações para alguns tipos de negócios. E quando eles voltaram de sua aventura na América do Sul, eles voltaram pensando sobre as limitações daquelas outras atividades que tinham feito antes. E eles estavam procurando uma oportunidade que eles não tinham naquelas atividades que fizeram antes. Então, no verão de 1949, quando eles voltaram, eles começaram a Nutralite. E naquela época, eles não conheciam muita coisa da Nutralite. Ele fabricava remédios, medicamentos, mas eles não sabiam muita coisa. Mas, naquela época, eles viajaram até Chicago e foram para um encontro parecido com esse aqui. Na verdade, uma reunião bem menor do que isso. There might have been a hundred or a hundred and fifty people there. A week tinha seis, sete, cinquenta pessoas. Mas, na sua mente, isso era enorme. Mas, eles acharam de enorme. E eles aprenderam sobre a oportunidade que tinham. E, quando eles estavam voltando para casa, dirigindo esse lado um para o outro. É isso aqui. É esse o tipo de negócio que a gente quer. Aquelas limitações que a gente fez aqui, as outras atividades, não se aplicam aqui. Esse é um negócio que você pode operar 24 horas por dia, sete, três por semana. Aqui, não importa as condições meteorológicas, você está de noite ou de dia. E eles começaram a falar, vamos parar de olhar outras coisas por isso. E eles acabaram com as outras distrações e focaram nisso. E eles iam focar em construir seu próprio negócio, mas, de gelar. E eu estou contando isso para vocês, e eu sei que vocês estão vendo oportunidades também. Mas, todos nós enfrentamos distrações em nossas vidas. E a gente fica sempre comparando qual oportunidade é melhor, essa ou aquela. Pois é, e eu acho que vocês vieram aqui e vocês estão interessados. E eu acho que hoje é um bom momento de vocês pensarem o quanto vocês querem se comprometer nesse trabalho. Mas, como disse a Candice, você não está se comprometendo com a AMOE. You're committed to your AMOE business. Vocês estão comprometidos do seu negócio da AMOE. That's a good product. Now, when Ed and Jay started, they had very modest goals, or very modest vision. Quando eles começaram, suas técnicas, sua visão entre eles, eram bem modestos. Tudo o que eles queriam, era ganhar um dinheiro para cuidar da sua família. Many times, people would ask them, wow, you had this grand vision for AMOE when you started. You must have been great visionaries. E o pessoal pergunta, às vezes, ah, mas quando vocês começaram, eu posso que vocês imaginavam que essa empresa ia crescer muito. Vocês eram visionários, vocês queriam fazer isso ou aquilo? E eles falaram, não, tudo o que a gente queria, a mulher que faz crescer muito, era só o trabalho. E tudo o que eles fizeram foi crescer, encontrar clientes. Começaram a degrudar outros distribuidores. E eles fizeram isso dia após dia. E eles fizeram isso dia após dia. E à medida que eles iam obtendo sucesso, a visão deles começou a se expandir. E eles começaram a estabelecer novas metas. E eles começaram a criar novos jeitos de atingir aquelas metas. Então, não importa em que momento ou estágio você está agora. Não estamos pedindo para vocês terem uma visão gigantesca e Natal sábio agora. Se você quer, ótimo. Mas se você ainda está naquela dúvida, quais são os próximos passos? Não tem problema. Nós estamos felizes que vocês estão aqui. E nós estamos felizes que a medida que vocês progriguem na hora em que vocês crescem. E vocês vão ter a oportunidade de estabelecer novas metas. E vocês vão estar seguindo nos passos que pessoas já seguiram por 60 anos quase. Avançando um passo de cada mês e atingindo, conseguindo grandes coisas. Então, eu contei um pouco sobre como eles começaram e como é similar do que vocês começaram. Então, eu contei um pouco sobre como eles começaram e foi parecido com vocês. E eu tento articular que qualquer objetivo ou visão que você tem para o seu negócio, vocês estão bem-vindos aqui. Porque o que é importante para nós é que é o seu objetivo. E o que eu estou tentando explicar é que não importa qual que é a sua meta dentro da empresa. O que importa para a gente é que essa meta seja algo que tenha significado para vocês. E que em algum momento, vocês, empresários, decidem durante essa conversão ou depois, o que vocês querem fazer, onde vocês querem chegar. Eu também quero falar sobre algumas outras coisas que foram importantes para eles quando começaram, que também são relevantes para vocês. O interessante é que quando eles começaram, mesmo que suas metas eram modestas, eles ainda assim percebiam que era algo de longo prazo. E eles começaram a criar a fundação de um negócio que iria durar por muito tempo. Não era algo assim, vamos ganhar um dinheirinho rápido e aí depois a gente faz outra coisa. O que eles queriam era construir um prédio, uma edificação sólida, que durasse muito tempo. Como a Candice estava falando sobre antes. Então, eu espero que quando vocês estão decidindo como vocês vão prosseguir esse negócio, vocês estejam pensando algum prazo. Eu espero que vocês possam perceber como esse trabalho pode ser importante pra vocês no futuro. Temos muitas pessoas ao redor do mundo que estão na segunda, terceira, quarta geração de trabalho com Apple. E se eles conseguirem, vocês também conseguirem. E se eles conseguirem, vocês também conseguirem. Eles estavam em uma empresa que poderia funcionar, se fosse um bom tempo econômico ou um bom tempo econômico. E a outra coisa que eles fizeram foi tentar criar um mundo de um negócio que funcionava, não importa se as condições econômicas eram boas ou ruins. Nós sabemos que tem símbolos econômicos no mundo, com momentos melhores e piores. E eu lembro que eu estava lendo uma notícia no jornal na Rússia de 2009. E foi na altura da crise financeira global. E 2009 foi o auge da crise financeira global. E a entrevista me perguntou qual é a estratégia de Amway na Rússia por causa da crise financeira global. E esse jornalista desse jornal está perguntando para mim qual é a estratégia da Amway diante dessa crise sem precedentes. E eu expliquei que na Amway a gente não pensa só no agora, na crise, no momento, a gente pensa no futuro e nós fomos comprometidos no longo prazo. E eu achei isso uma boa resposta. E eu achei isso uma boa resposta. Mas ela persistiu. Ela disse, qual é a sua estratégia de produtos por causa da crise econômica? Mas ela não se deu com satisfeita. Eu achei que era uma boa resposta. Ela perguntava assim, qual é a sua estratégia de produtos? Ela não acreditou muito no que ele disse. E eu dei uma resposta parecida. E eu dei uma resposta parecida. E eu dei uma resposta parecida. Mas ela ainda não se deu com satisfeita. E ela perguntou de novo, qual é a sua estratégia de produtos por causa da crise econômica? No final, eu comei ela. Eu peguei a mão sobre a mão dela. E eu falei, vai tudo dar certo. Nós vamos passar por essa crise. Eu senti que eu estava em uma consultora de conselho. Eu senti que eu era a primeira autêntica dela. Mas é incrível como as pessoas de vez em quando ficam presas numa situação por causa daquilo que eles observam a sua volta. E a gente sabe que aqui no Brasil vocês passaram por algumas dificuldades econômicas recentemente. Mas nós vimos aqui o que vocês conseguiram durante esse tempo. E a mãe não está preocupado com o que está acontecendo com o resto. O que nós preocupamos é com aquilo que vocês estão fazendo com as metas que vocês estabelecem. E não importa se os tempos são bons ou ruins. O pessoal falou na época lá para o meu pai, se não é um bom momento econômico. O pessoal falou, espera um tempinho antes de começar. E isso me faz lembrar de uma época que meu pai estava falando na formatura de uma universidade. E foi ao mesmo tempo da entrevista em Rússia que eu fiz em 2009. E ele foi falar durante essa formatura, foi mais ou menos na mesma época da crise mundial lá de 2009. E muitos dos professores estavam falando aos alunos e congratulando-os por ter conseguido o seu curso. E muitas pessoas, professores, estavam parabenizando os alunos por terem conseguido um período. E ao mesmo tempo que eles falaram, olha, os tempos são difíceis, você se formou, você não acha que você vai conseguir um emprego. E você imagina, imagina como isso teria sido ruim para esses alunos, né, que se forçaram tanto para se formarem. E muitas dessas pessoas, professores, pais grandes durante a formatura, ficavam repetindo os alunos, os tempos são difíceis. E falavam, vocês vão ter muita dificuldade de terem sucesso agora. Agora, quando meu pai subiu para falar com eles, a mensagem dele era diferente. Ele falou, não vou lançar nenhum desses caras aí que acabam de falar. Esqueçam o que eles estão falando. Mas agora é o único momento que vocês têm. O agora é o único momento que vocês têm. Sempre tem algo acontecendo ao nosso futuro. Mas nós não vamos ficar aqui sentados esperando o mundo mudar. Nós acreditamos que mudar essas circunstâncias estão em nossas mãos. E nós temos que fazer a nossa parte para melhorar as coisas. Então, se alguém está te dizendo, ah, espera um pouquinho, não faça nada agora. Não preste atenção no que eles estão falando. Essa decisão é sua. Porque só vocês podem decidir qual que é a hora certa. E eu sugiro que agora é o único momento que vocês têm. Então, faça isso acontecer agora. Eu falo para vocês, agora é o momento. Faça as coisas acontecerem. E a outra coisa que é importante para eles é que esse trabalho é construído em cima de relacionamentos com pessoas. E isso é importante para eles. Porque é repetível. Não é só. Entra uma coisa para ele e a esquece ele e vai levar para o outro. Você cria uma relação com seus clientes. Você cria uma relação com seus clientes. Você cria uma relação com seus clientes. Você cria uma relação com seus empresários. E o fato de ser outro produto de trabalho que você possa repetir isso cria uma rede assim. e tenha mais forças quando você consegue um cliente, você consegue construir-se daquele cliente conseguindo um quando você patrocina alguém, você pode construir em cima disso e patrocinar mais esse trabalho vai fortalecer o seu negócio à medida que ele continua e o relacionamento que vocês tem com as pessoas é a cola que segura tudo muitas pessoas falam assim, nossa empresa é uma empresa de pessoas, nosso caso é verdade aqui são pessoas ajudando outras pessoas e relacionamentos são muito importantes e quando você cria uma relação com alguém, não é só uma periodização financeira você não está querendo só vender uma coisa em você até você não está trilhando para seul você você não está trilhando para você você é erructurado para você você ok você é jogador—audio, certo? mas enfim você vai através dasuldades você não está trilhando para você você não está trilhando para o pessoal E quando você cria um relacionamento, você começa a contar as outras pessoas, você dá mais importância para eles do que para você. E quando isso acontece, você começa a dar às pessoas o respeito que eles interessem, mas raramente recebem. Alguns anos atrás, nós tivemos uma reunião com os principais empresários lá. E meu pai está falando que eles eram muito importantes para a empresa. Mas ele falou assim, eu quero lembrar que seja uma coisa. Vocês não são mais importantes da água. A pessoa mais importante da água hoje é a pessoa nova. E é uma opção, certo? E é a nossa responsabilidade, como líderes, fazer com que esse negócio funcione com a pessoa que é nova. Porque se nós ajudarmos eles, no final das contas, estamos nos ajudando. Mas para isso, a gente tem que colocar aquela outra pessoa em primeiro plano. Há alguns anos, tivemos uma campanha publicitária que dizia, a Amway coloca o mundo de negócios que é de cabeça para baixo. E nós precisamos de essa campanha por diversos motivos. A primeira razão é que em maioria das empresas, com relação à oportunidade, há um limite. Por quê? A maior parte das empresas consideram que a oportunidade é algo que tem um limite. Em toda a estrutura corporativa, há um limite para quantos executivos podem ter, quantos diretores ou gerentes. E não tem nada de errado com isso. E não tem nada de errado com isso. É assim que funcionam essas empresas. Mas na Amway, a gente vira essa triângulo de cabeça para baixo, porque não tem limites. Nós não limitamos o número de diamantes no Brasil. Nós não limitamos o número de batismo. Nós não limitamos o número de batismo. Se vocês trabalharem o que precisam trabalhar, não há limite para que possam fazer. E o outro motivo que nós fizemos essa campanha publicitária, é para falar sobre o caráter, as características do líder que deveria ter. E na Amway, a gente descobriu e demonstrou que os líderes que têm mais sucesso, são aqueles que mais ajudaram os outros. Esses diamantes que foram homenageados antes, tiveram sucesso e eles ajudaram outros a se tornar diamantes. E eles ficaram aqui na frente. Nós homenageamos eles, mas eles só estão aqui porque eles colocaram outras pessoas em primeiro lugar. E você e eu sabemos que isso não acontece muito em muitas empresas. E a gente sabe que não é assim em muitas empresas. Então, na Amway, nós estamos felizes que nós tornamos o mundo em primeiro lugar. Então, o pessoal da Amway ficou feliz que nós invertemos o modelo de negócios. Nós gostamos assim. Nós gostamos do jeito que nós trabalhamos. Nós acreditamos que o nosso jeito de trabalhar ajuda as pessoas. Nós acreditamos que o nosso jeito de trabalhar ajuda as pessoas. E nós ajudamos as pessoas porque nós ajudamos eles a se ajudar e ajudar os outros. E outra coisa que era importante para eles quando começaram esse negócio é que esse negócio fosse um negócio que fosse acessível a todos. Não tem limitações em termos de quem pode participar. Todos estavam incluídos. E isso foi uma revolução. No início da Amway, vários produtores de negócios tentaram falar com eles ou influenciá-los. E os consultores diziam que vocês deveriam fazer algo para melhorar a qualidade da sua vida, dos seus vendedores. E esses consultores diziam que não, não invista dinheiro em melhorar a qualidade da sua vida, dos seus vendedores. Você tem que perguntar para as pessoas qual nível de educação eles têm. Você tem que perguntar para eles, ah, você já tem experiência com vendas? Você já tem uma empresa própria? Você tem que perguntar para eles, ah, você já tem uma rede de contatos? E eles diziam, ah, você quer qualificar essas pessoas para garantir que eles são as pessoas que você levam na Amway. E esses consultores tentaram dizer, olha, vocês têm que qualificar essas pessoas para que eles possam trabalhar na Amway. E o pai sempre rejeitou esses conselhos. Porque a Amway, no coração da Amway, não está a excluir as pessoas. E a Amway, não está a excluir as pessoas. E a Amway, não está a excluir as pessoas. A Amway, não está a excluir as pessoas. A Amway, não está a excluir as pessoas. Eu acho que vocês funcionam até passado isso quando estão conversando com um grupo de pessoas. Você pode pensar que essa pessoa aqui vai ser muito boa no negócio. Você olha para essa pessoa e fala assim, olha, eu acho que essa vai ter sucesso. E você pode pensar que essa outra pessoa não vai fazer nada. Aí você olha assim, olha, eu acho que essa não vai ter sucesso. E você, como eu e os líderes, encontrou que o que realmente acontece é que a pessoa que você achava que era bom, você só lhe dá para a cara, não faz nada. E é aquele que você meio que ignorou e de repente toma as redes e faz as coisas acontecerem. E na Amway, nunca vamos excluir ninguém. Nós queremos dar uma oportunidade a todos. Queremos dar uma oportunidade a todas as pessoas. E é por isso que nós fazemos o que fazemos. Agora, quando você cria uma oportunidade igual a todos, algumas coisas acontecem. O primeiro é que não tem nada especial. O primeiro é que não tem nada especial. Muitas vezes, quando o negócio era jovem, um vendedor profissional poderia se aproximar o meu pai, Jay. No início, quando a minha empresa era nova, muitos vendedores profissionais vinham conversar com o meu pai. Eles falavam assim, olha, eu já estou com experiência com vendas, eu tenho uma rede de contatos. E eles falaram, com certeza você deve ter um lugar especial para o meu trabalho dentro da área. E meus pais falaram, não, você não vai ter um tratamento especial. O seu trabalho hoje encontra alguém que precisa ser patrocinado, assim como todas as outras pessoas. Então, não tem tratamento especial. E também não tem atalhos para o sucesso. As pessoas que têm sucesso na água, elas estão aqui, sentadas na frente. Mas eles não começaram aqui nas primeiras mulheres. Eles começaram igualzinho com vocês. Então, alguém pode vir falar de uma oportunidade. E aí, eles começaram a trabalhar. E aí, eles começaram a trabalhar e se cumprir muito. Começaram a vender produtos e patrocinar as pessoas. Não, não teve nenhum atalho. Eu me lembrei agora de uma experiência que eu tive como líder quando eu morava na Inglaterra. E há mais de menos 25 anos, eu e minha esposa éramos recém-casados e nós nos mudamos para a Inglaterra. E, na verdade, eu vou pegar um momento agora e pedir para a minha esposa, Maria, que esteja aqui, porque você nos juntou. E eu queria pedir para a minha esposa, por favor. Desculpa. 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 E quando eu estava na Inglaterra, eu me encontrei com um líder que disse, olha, eu quero te lembrar de uma coisa. E ele falou assim, olha, a Inglaterra é muito legal, qualquer pessoa pode fazer. É assim, é só vender produtos, patrocinar as pessoas, trabalhador. Ele falava assim, é simples e maravilhoso. Mas ele disse, Doug, você sempre tem que lembrar de uma coisa. Mas ele disse, Doug, mas você tem que lembrar de uma coisa. Não é fácil. É difícil. Isso. Você tem que se dedicar, se comprometer a trabalhar tudo. E, embora possa parecer simples, as pessoas estão trabalhando muito duras para chegar onde eles estão chegando. Então, não há atalhos para sucesso, o caminho fácil. Então, eu não estou dizendo que vai ser fácil chegar aqui. Mas o que eu vou dizer, e os líderes vão dizer, que é um caminho que é ativável. Mas o que eu vou dizer, e os líderes vão dizer, é que esse caminho é possível de ser trilhado. E eles vão ser os primeiros a dizer, se nós conseguimos, vocês vão conseguir. Vocês também conseguem. Então, essas são algumas das reflexões que eu acho que podem te ajudar. que eu acho que podem te dar uma compreensão melhor daquilo que nós somos enquanto empresa. Quem nós temos sido consistentemente ao longo de quase 60 anos. e um pouco de inscrito de porquê nós fazemos o que nós fazemos. E para te dar uma ideiazinha do porquê que a gente faz as coisas de uma determinada maneira. para que quando vocês estabeleçam metas, ou que vocês disciplinem para o trabalhador, vocês vão saber que essa empresa, essa empresa que vai estar com vocês, cada passo de caminho. Vocês vão poder saber que essa empresa vai te acompanhar durante todo esse percurso. E que daqui a dez anos, vinte, trinta anos, você vai poder ter certeza que nós também vamos instalar contigo. Porque nós estamos trabalhando as coisas todos os dias para sustentar e fazer esse negócio mais forte em todos os dias. E nós estamos trabalhando todo dia para fazer com que esse negócio seja sustentável e que perdure no tempo. Então, eu tenho apenas duas coisas finais para te dizer, para esse errado. Eu comecei a perguntar para vocês e encorajar vocês a tomarem algumas decisões. Mas eu quero me aprofundar um pouco mais nisso. Eu tenho a oportunidade de ler um livro há alguns anos atrás, que é um livro que eu tenho visto. Não, eu tenho certeza. Eu vou ler um livro há alguns anos, mas eu esqueci um nome agora. Eu conheço ele, que o livro já escrevi. Não, eu vou ler um livro há alguns anos. Ele foi chamado Há todos os dias. Não, eu vou ler a lei. O livro que eu leio há alguns anos é chamado Há todos os dias. Ele foi sobre o tempo todo dia. E nesse livro, o autor falava sobre como nossos cérebros funcionam E como é nosso processo de pensamento E ele falava que nossos cérebros são uma coisa maravilhosa na forma que eles vão criados E eles podem processar a informação muito rápido E eles processam as informações de nossos cérebros rapidamente E isso é porque nossos cérebros foram criados com escritas de cérebro Uma forma de categorizar a informação Porque nosso cérebro é projetado para categorizar as coisas, a informação Então quando eu vejo algo ou você vê algo Você vai reconhecer o que é a próxima vez que você vê Porque assim como nós vemos uma coisa Da próxima vez a gente conhece A gente vê a hora e a parecida nessa categoria e assim por diante Então quando eu vejo uma cadeira ou um monitor Então quando eu vejo uma cadeira ou um monitor Eu fico pensando, o que é? Se é um avião ou não é o que é? E nossos cérebros continuam a construção das experiências que nós tivemos em vida Porque nosso cérebro vai construindo, acumulando, enviando informações A partir das nossas experiências de vida E é um instrumento fantástico para processar informação rapidamente Mas o ponto fraco do nosso cérebro é que de vez em quando a gente não aceita informações novas E é muito fácil nós repetirmos padrões de pensamento antigos do nosso passado Porque nós construímos a nossa percepção do mundo mais apto das experiências Então deixa eu dar um exemplo de vida real Então eu e a Maria temos quatro filhos Felizmente eles quase que saíram da adolescência Mas quando meu filho era adolescente eu estava um pouco zangato com ele Porque ele não ajudava muito em casa E na minha cabeça, do meu jeito de pensar, eu fiz uma lista das coisas que ele fizesse em casa E eu estava tentando ser um carazinho moderno E eu falei assim, como eu sou pai mulher, eu falei assim, você não foi olhar o celular? Então eu falei assim, eu falei assim, coloca no teu celular essa lista E você, assim, eu disse que ele não estava anotando no celular Então eu falei sobre essas tarefas de casa da lista E eu vi, olha, eu vi que ele não estava anotando no celular, que nem eu tinha pedido Então eu fui ficando mais amigado E eu falei para ele, olha filho, eu falei, é para você anotar no celular E eu continuo falando, não falando e ele continuava não anotando no celular E aí eu fiquei bem zangado E eu falei, por que você não está anotando no celular? Ele disse, então relaxa Ele falou, pai, relaxa Eu tive uma foto na lista E eu tive uma foto na lista E aí eu fiquei com mais raiva ainda Porque ele me fez sentir uma pessoa que não sabia nada Ele demonstrou claramente que eu ainda estava preso num jeito de pensar no Antiquado Vocês todos tiveram experiências muito ricas e maravilhosas em suas vidas Algumas são muito boas, outras são mais difíceis Eu só estou querendo sugerir para vocês entenderem essa ideia De ver se quando é fácil ficar preso num jeito de pensar no passado E o que eu quero é criar em vocês uma percepção Seu futuro pode ser diferente Eu quero que vocês se lancem nesse desafio, pensar diferente Para aceitar uma nova informação de uma maneira que você nunca aceitaram antes E poderem tomar uma decisão a respeito de onde vocês querem chegar Então eu quero que vocês tenham lido disso Ele é fácil ficar preso num jeito de pensar no seu passado E na Amway a gente quer quebrar essa barreira E a última coisa que eu queria compartilhar uma história que tem a ver com o tempo que a gente morou na Inglaterra Era bem no início, né, quando a gente era recém-casado E eu tinha muito medo de ir mais na terra, né, eu não sabia como que a gente ia fazer Eu tive uma reunião com o Jay e ele falou assim Olha, vai lá, ele me curajou pra ir Ele estava dizendo Eu confio em você, eu confio em você, você vai fazer um bom trabalho agora E eu lembro que eu estava na reunião e eu pensei Really? You're counting on me? Eu estava naquela reunião e eu estava pensando assim Sério? Você está acreditando em mim? Você não está vendo que eu estou morrendo de medo? Você não está percebendo que eu não quero ir? Você não percebe que eu quero ficar aqui no meu coração? Você não me mantinha, eu faço um dos serviços Mas, felizmente, eu não falei nada disso com ele Só pensei Mas a reunião foi bem e no final a gente foi, a gente deu esse passo E foi uma experiência incrível E no final dela eu lembrei dessa reunião E eu pensei naquilo que ele me disse E eu percebi que ele não estava só falando comigo E se o Jay estivesse aqui hoje, ele diria a mesma coisa para vocês Eu acredito em você, confio em você Eu confio, acredito que vocês podem pensar no seu futuro de uma maneira diferente Eu acredito que vocês vão entender Por que nós decidimos criar a nossa empresa dessa maneira Eu quero que vocês acreditem que essa empresa coloque os outros em primeiro plano Counting on you to do the work and make the commitment to achieve that success A gente acredita que vocês vão se esforçar E vão atingir isso E a gente está acreditando que vocês vão compartilhar essa oportunidade com os outros Nós estamos confiando em vocês E vocês vão tomar esses primeiros passos E eu sei E eu sei Que a medida que nós trabalhamos com a AI aqui no Brasil Nós não vamos deixar ele na mão Nós não vamos deixar ninguém na mão E vocês certamente não vão deixar vocês na mão Obrigado 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 E amanhã eu vou falar então um pouco para vocês Como eu comecei esse negócio Quais foram os meus motivos para fazer esse negócio Vamos todos, vamos viver Então todos aqui, vamos chegar a Diamante E vamos nos encontrar em Las Vegas Obrigado E amanhã eu vou falar então um pouco para vocês E amanhã eu vou falar então um pouco para vocês